Fala aí pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal. Cara, esse aqui é mais uma continuação aí, vamos dizer assim que é essa terceira e última parte aqui de como pegar a asa, beleza? Eu poderia ter feito em um único vídeo ou em uma live, cara, só que isso não deu pra ter condições pra isso, né? Então, depois que você pegar o seu ovo de cristal aí, de vidro, você vem aqui, você entra nesse mapa aqui de chuva, mano, esse mapa aqui de chuva assim, e gera, mano. Chegando nessa parte, você vem nesse preto, sei lá como é que é o nosso aqui, cuff, você vem aqui, cara, e você vai ter que digitar ali, naquele negócio ali, cara, com o ovo de vidro usando, entendeu? Você tem que estar usando ele, beleza? Essa aqui é a última parte, cara, e nesse vídeo aqui, eu quero estar pegando a asa, beleza? Mesmo que demore, eu vou tentar cortar o máximo possível. Então, cara, você tem que escrever aqui, gunter, clicando nas teclas, beleza? Se não conseguir de primeira, se você vir aqui, ó, e não tiver aparecendo pra você digitar, espera um pouco, dê uma volta, depois você volta aqui, depois vai estar aparecendo assim com a mão pra você clicar, beleza? Então, se você chegar aqui, ó, e clicar, gunter, pronto. Aí vai começar a bater um coração, cara, aqui, sei lá o que que é isso aqui, buf, 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 aí já vai embora já, quer ver? Começa a girar tudo, mano. Socorro, velho! Oh my gosh! Fazer igual os gringos lá. Então, e nessa parte aqui, cara, eu quero agradecer, tipo, a uma gringa aí que eu vi o vídeo dela. Foi através do canal dela, dos vídeos dela, três vídeos que ela fez, que eu consegui fazer tudo isso, beleza? Mesmo que eu não tenha entendido nada, mano, isso me ajudou demais. Eu vou estar mostrando pra vocês aí, tá na descrição pra vocês, beleza? Eu vou deixar na descrição. E no finalzinho lá, lá no final, cara, eu descobri, tipo, em um, em um BR, tipo, ele tinha os prints, assim. E, cara, inacreditavelmente, eu vi o mesmo vídeo em que ele tava com as prints, eu vi o mesmo vídeo, é, o cara tava usando uma menininha, tipo, eu esqueci até o nome do cara também. Só que, eu encontrei esse, ó, é, o Welcome Gunter. Então, cara, esse aqui é o final. E esse BR, cara, ele fez isso e, através dele, eu vi essas prints, mano, isso me ajudou bastante pra fazer a resposta, beleza? E tem que ser muito rápido, galera, ó, já tô aqui já. Vamos começar, cara, tô com bastante tenso mesmo, porque não é de primeira também, não sou mestre, não sou craque nisso aqui, beleza? Então, eu espero que esse vídeo não fique tão grande também, beleza? Mas, nesse vídeo aqui, eu quero conseguir a asa aí. Eu vou tentar cortar ao máximo aí, vamos dizer assim, tipo, se eu não conseguir ir primeiro, ó, ele vai, cortou na porta, vai carregar aí de novo. E vai começar tudo de novo, beleza? Calma aí. Já foi aqui, nem precisei pausar nada, ia cortar alguma coisa. Mas, ao que você chegar aqui, cara, vai aparecer essa parte aqui, ó. E essa aqui é a mais difícil, cara. Na resposta, eu vou deixar um link aí pra você baixar um sprint aí. Lá no final, eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui, eu vou chegar só até o final, até chegar até o frango lá, beleza? Então, cara, vamos iniciar aqui. Lá eu vou mostrar tudo depois do canal de quem foi que eu peguei e da gringa lá e do BR, beleza? Então, vamos pegar aqui, ó. Atravessar aqui, igual eu fiz aí, ó. Você pode fazer igual que eu tô fazendo ou diferente. Agora, cara, não tá tão difícil igual fizeram antes, mas agora eles facilitaram mais um pouco aí pra nós estarmos podendo fazer aí, beleza? Então, fica bem mais simples aí pra fazer. Olha, quase errei ali. Então, vamos tentar passar de primeira, galera. Se eu não conseguir passar de primeira, vocês já sabem onde eu vou parar. Eu vou cortar e vou voltar no mesmo lugar onde eu estava antes, beleza? Ó, essa parte aqui, eu pulo aqui em cima. Eu pulo... Nossa, cara, tá dando muito errado, mano. Eu pulo aqui. Eu pulo aqui em cima, ó. Depois, eu pulo... Ah, mano, não pegou certo. Não pegou certo. Tem que pegar de primeira, cara. Senão, vai ficar o vídeo muito grande e complexo aí. Ai, meu Deus, consegui, galera. Consegui. Aqui, a mesma coisa. Passou por baixo, pulou por cima, passou por baixo, pulou. Aí, espera um pouco. Não passa assim, cara. É que tem um grande risco de você pegar no laser. Ó, conseguimos aí. Aqui, se você bater na parede, bater, bater e pular aqui, já era, mano. Beleza? Fui bastante rápido aí. Essa parte aqui é mais difícil, na minha opinião. Tipo... E, cara, era bem mais difícil. Tinha bem mais laser aí. Os caras conseguiam passar. E eu... Cara, certeza que eu vou morrer aqui de primeira. Talvez eu passe de primeira. Vamos ver. Olha, olha. Não morre. Não morre, garoto. Não morre. Não, não, não morre. Olha que eu consegui, galera. Consegui, cara. Quase morri, mano. Vocês viram? Quase morri, cara. Eu estou muito perto do frango. Olha só. O frango é ali do outro lado já, cara. Sabia que dá pra pular, mano? Cara, eu tenho certeza que dá pra pular, cara. Se eu morrer agora, eu vou tentar pular ali, ó. Eu vou pular daqui. Eu vou pular bem ali, cara. Naquela partezinha ali onde ele está. E vou pular do outro lado. Certeza que isso aqui é um atalho, mano. Se eu conseguir esse atalho, cara. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, galera. Mostrando pra vocês, beleza? Se eu conseguir, beleza? Nossa, eu bati no laser, cara. Quase morri. Nossa, pra morrer era... Foi pouco, hein? Pra morrer foi quase aí. Então vamos pular aqui, ó. Estamos muito... Ali é muito perto do frango, cara. Nem percebi isso. Porque ali é só dando uma volta mesmo. Vocês seguem aí passo a passo que eu estou fazendo, ó. Pulo aqui. Pulo aqui. Aqui é muito difícil errar, cara. Não sei se a animação dela vai atrapalhar um pouco, mas não. Então vamos pular aqui, ó. Já era. Aqui é bastante simples, ó. Aqui é um dos lugares mais simples aí que eu acho, entendeu? Bem na beiradinha, mas eu consigo aí de primeira. Então vamos pegar aqui também, ó. Isso aqui é do canhão, né? Joga-se lá pra cima. Aqui você sobe assim em cima desse cano, cara. Nunca errei nesse cano aqui pra andar nele, logicamente. Você encosta ali e já vai embora. E aqui é o seguinte. Eu aconselho vocês a esperar isso aqui. Se você for hardcore, você vai, mano. Mas eu aconselho você a esperar isso aqui ir. Depois ele vem. Aí você espera vir. Aí você pula e manda... Ah, não, mano. Perdi. Galera, perdi, galera. Eu vou voltar. Eu vou pausar. Eu vou voltar quando eu estiver lá. Eu vou voltar. Galera, eu voltei aqui de novo na parede, mano. Como vocês puderam ver aí, ó. Vamos esperar essa parede ir. Agora nós vamos aí. Beleza? Agora nós conseguimos, mano. Não. Isso, garoto. Isso, cara. Isso, mano. Consegui. E, galera, aqui eu vou ter que abrir o outro gravador que é o Cantasia, beleza? Aqui já chegamos no frango. Agora eu vou ter que responder as perguntas dele aí. E vamos ver se nós já ganhamos aí a asa, beleza? Eu achei que esse vídeo seria bem maior, cara. Mas acho que nem 10 minutos vai ficar. Mas talvez fica porque eu vou dar as explicações também. Beleza? Então, espera aí. Tenha uma boa paciência e já volto. E aí, galera? Voltei aqui, cara. Gaguejei agora. Então, é... Eu estou aqui, ó. Esse aqui é o canal do BR aqui, que é o Tática21. Não tenho esquecido o nome, cara. E o Tática21 através dele, cara. Eu descobri como que faz essa parte aí da Sprint aí, beleza? Eu vou deixar o link do vídeo dele na descrição pra vocês irem lá, cara. Dar like e comentar que veio por mim, beleza? Hashtag Vim e Pare Blocks. Vai lá, galera. Fieis aí do canal, beleza? Vão lá que eu conto com vocês aí pra ajudar o Manico. Eu estava muito perdido, galera. Se não fosse ele, vocês não estariam vendo esse vídeo aqui no final agora, mano. Porque seria muito difícil achar todas as Sprint aí. Mas foi bem mais fácil encontrando nele, beleza? E a TeraBatman no canal gringa e TeraBrightGames. Eu vou deixar o canal dela na descrição porque... Com a ajuda dela, cara, concluí todos os cristais aí, beleza? Os cristais até o final, cara. O marido dela, sei lá o marido dela, sei lá o namorado, sei lá o que ele é. Sei que ele... Cara, o cara joga demais, galera. É demais. O cara joga muito, mano. Muito mesmo. Você não faz ideia. Eu acho que é DJ. A DJ é o Monopoly, eu acho o nome desse cara aqui. Eu acho que é DJ. Não sei o que é dela, seu namorado, seu marido, o que que ele é. Mas tudo bem. Então vamos lá diretamente já. Que vai precisar de uns prints aí, mano. Que eu vou estar abrindo pra vocês aí. Então calma aí, que vocês vão ver só. Vou deixar na descrição pra vocês baixarem aí. Vou pegar lá do Tática lá. Então vai lá, cara. E comenta que veio por mim pra estar ajudando ele aí, beleza? Então, galera. Chegamos na parte mais difícil. As prints tá aqui. Tem cinquenta e uma pra vocês aí dar as respostas, beleza? Todas as respostas tá aqui. Dificilmente eu acho que não tem nenhuma que não esteja. Eu acho que... Não sei se meu irmão vai poder estar me ajudando agora. Sim, ele vai estar podendo me ajudar aí. Então vamos tentar conseguir de primeira aqui. Se eu conseguir de primeira, cara, pode... Eu vou até usar meu óculos aqui, mano. Que eu tenho óculos de grau aqui. E ele limpa bastante aí as letras pra mim, cara. Porque não é tão forte assim o grau, mas ajuda, né? É que eu tenho dor de cabeça. Tem problema esse dor de cabeça, cara. Nossa, direto, direto. Então é só. Tô no primeiro aqui, ó. É bom você decorar cada resposta que você tem aqui. Tipo, você decora, tipo assim. Com tantas vezes que eu tentei, galera. Teve várias respostas que eu respondi sabendo qual era a resposta certa, entendeu? Porque eu já... Nossa, cara. Tanto que eu ouvi esses números aí que eu já sabia já qual que era a resposta certa, beleza? Então fica ligeiro aí, cara. Tem que responder rapidamente, mano. Rapidamente mesmo. Muito rápido, cara. Então vamos se preparar aqui, mano. Espero que não esteja tão lag pra vocês aí. Ou dando algum tipo de bug. Porque isso vai ser necessário, cara. Olha só. Vamos lá. Vamos olhar pro tempo. O tempo é necessário, cara. Não é um minuto mais. É bem mais que um minuto, beleza? Então é três minutos, parece. Uh. Ok. Vamos lá, começar. Esse aqui é mais uma pergunta. Tipo assim, mais uma agora. Mais uma fala. E mais outra. E vamos começar. Um, dois, três e... Calma aí, galera. Ai, tô me esquentando. Vai. Vamos lá. Qual que é? Vamos procurar a palavra Roblox aqui rapidão, galera. Primeiramente Roblox. Então... O primeiro aqui, meu irmão falou. Ele pode estar falando alto aí, galera. Pra todo mundo estar falando. Acho que é March. É March. Esse aqui é March mesmo. Colocar esse aqui mesmo. Agora esse aqui é Anou. Anou. Deixa eu pesquisar aqui rapidão. Se não, meu irmão... Anarok Almanac. Anarok Almanac. Meu irmão acertou aqui também de novo. Meu irmão tá ajudando demais, cara. Tem alguém pra ajudar vocês, galera. Porque senão você já era, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Builder. Tem um monte de B, mano. Builderman. Builderman é o terceiro aqui. Meu irmão tá respondendo tudo pra mim, cara. Não dá nem tempo de achar aqui. Ele vai achar tudo aí pra nós. Ele tá achando de outra forma. Na print é mais difícil, galera. Vou falar pra vocês já, hein. Na print é um pouquinho mais difícil. Esse milhões... 1.240.000.000.000 de dólares. Percival... Eu acho que... Qual que é Percival, será, mano? Não tô achando. Deixa eu ver aqui. Vamos procurar aqui de novo. Acho que eu vou conseguir de primeira dessa vez, hein. Vai faltar muito ainda. Não sei se eu passei já, cara. Aqui eu achava muito rápido, galera. Só que eu tô... Aqui, ó. Achei aqui. É o Percival. Esse aqui mesmo, cara. E eu tava achando outra coisa, hein. D... O D... Cadê o D, hein? Cadê... D... 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 Cara, muito difícil, cara. Dstakes. Isso aqui. Agora, isso aqui eu não lembro. Hates. Aqui, Hates. Achei. Hates é Hates. Pronto. 2000. Isso aqui é qual? Isso aqui tá aparecendo uma resposta meio diferenciada aí, cara. 2017. 2017, meu irmão falou. Agora... Eita, eu acho que era o Eric Cássio. Deixa eu ver aqui. David... Não, não tem David. Eric... Deixa eu ver aqui. Eric Cássio. Mate, Doc... Eric Cássio. Pronto. Consegui, galera. Uhul! Faltava... Um minuto ainda faltava, galera. Um minuto faltando, cara. E eu consegui aqui fazer, cara. Oh! O final ficou muito bom. Tipo, eu com a ajuda do meu irmão aqui. E, cara... É uma forma aí, tipo... Ele procurando e ajudando também. Entendeu? Porque ele pode achar também. E eu também vou pra um lado e vai pro outro. E assim vai, cara. Então, vocês vão conseguir de certeza, cara. Confie em você mesmo aí. 60 segundos faltando. Um minuto faltando. E eu já acabei. Beleza? Então, vocês verem aí como foi ligeirão aí. O negócio, né? O minuto era muito pouco, cara. Como os caras conseguiam responder tudo isso, hein? Eu admiro muito os caras, velho. Os caras merecem o elogio. Mesmo que seja inglês, cara. Mesmo que seja inglês. Se fosse brasileiro ali em linguagem portuguesa. Nós não iríamos saber responder. Sabe por quê? Porque você tem que pesquisar sobre isso. Tem que estudar sobre isso. E marcar toda a resposta na sua cabeça. Mano, não ia dar. Então, aqui, ó. É a comemoração, né? Pra chegar lá. Eu vou deixar assim mesmo. Se tiver um pouquinho de lag pra vocês aí. Não tem jeito. Isso aqui é só pra chegar lá e pegar o golden lag, beleza? Pra chegar no golden lag lá. Então, vamos subir aqui rapidão, né? Vamos subir lá rapidão. Imagine, ó. Então, a Raíssa ganhou aqui a asa, mano. Ela teve muitas... Nossa, ela teve bastante ajuda minha aí. Pra conseguir o que ela queria. Mas, logicamente, né? Ela ganhou, tipo, meio que a confiança minha. Tipo, ela deu... Teve a confiança de passar sempre a minha da conta dela. Então, cara, mereceu, né? Então, olha só. Vamos pegar o elevadorzinho aqui. Vamos chegar chique, cara. Eu já falei com o elevador já. Deixa eu falar aqui agora, ó. Tô falando com o elevador, entendeu? Agora, vambora, mano. O meu vai travando, mano. Não sei porquê, mas o meu vai travando, ó. Olha isso aí, cara. Vai travando. Os caras vão se desfilando. Eu vou travando. Ó, velho. Um monte de cara com a zona, ó. Segurando o negócio do Roblox. A logo do Roblox. Vamos subir agora. Vamos mostrar um monte de coisa, cara. Deve ser porque esse gravador tá ruim. Não. Agora vai subir de boa. Vai subir retilíneo. Olha só aqui, ó. Ó, ó. O mapa, cara. Olha só. Que daorinha. Então, vários, tipo, vamos dizer assim. Creators. Creators. Várias criação aí. Olha só a premiação do Roblox aí. Troféuzão de ouro grandão. Vai, ó. Olha que daora, mano. Nossa, é muita criação, mano. Mas conseguimos aí. Eu vou tá falando mais a respeito disso, talvez. Beleza? Mas eu consegui ganhar a asa aí. Pouco tempo, vamos dizer assim. Foi bastante simples aí. Foi a primeira tentativa que eu fiz. Eu morri uma vez só. A segunda tentativa foi embora, galera. Não sei se eu vou deixar pra vocês aí. Pra vocês verem aí. A minha segunda tentativa. Porque a segunda tentativa eu fui até lá. De boas, entendeu? Mas talvez eu vou deixar pra vocês verem. Então, ó. Aqueles, tipo, uma cena de filme. Esse aqui é tipo... Olha lá. O Azimo. Tem vários caras conhecidos aqui, mano. Criadores de mapas aqui. Aquele cara ali eu conheço, mano. Aquele cara eu conheço. Tem que ser o que é. Mas eu esqueci várias pessoas aí que... É muito parecida aí com o que você já viu. De certeza. O Azimo tá ali na frente. O BCC Void tá ali também, cara. Vacilão, mano. Os caras são muito famosos, velho. Fazer o quê, né? Nós aqui olhando. Tá bom, tá bom. Aqui a portinha. Vai, vai logo, vai logo. Eu quero a asa. Eu quero a asa. Eu quero a asa. Não é ali não. É aqui? É ali, cara, que abre, né? É aqui que abre. É ali que tem uma porta. Aqui só tem uma parede, mano. Que legal do bugadão, velho. Tô zoando. Bugadão não. Olha só. Ó, ouro. Muito ouro, diamantes e joias. Caraca, mano. Não acredito que eu consegui, velho. Tão fácil assim. Pra mim foi tão difícil. Cara, vocês não fazem ideia pra mim como foi tão difícil, mano. A segunda tentativa foi de boas. Então vamos clicar aqui. Vamos pegar nossa asa. E já era. Asa. Toma. Uma asa aqui, ó. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. comemoração aí, ó. Eu, ó, que vou ficar dentro do ovo. Nossa, tá sem roupa, mano. Se esconde, se esconde. Vestiu aí o ovo. Olha só o David Bazuke aqui, mano. Olha lá o David Bazuke. O que é isso aqui, mano? No chão? Eu não tinha visto isso aqui, cara. Peraí, deixa eu ver o que é isso aqui. É o bonequinho aí, cara. Não sei o que bonequinho que é esse, mano. Tá escondido ali. Esse é o Ernest Cline. Ernest Cline. Então, conseguimos aí, beleza? Então, vou lá mostrar um item pra vocês agora mesmo, beleza? Então, calma aí. Então, esse cara aqui, Ernest Cline, foi o responsável por esse jogo. Então, tamo junto. Então, calma aí. Galera, olha isso. Eu resetei. Vim parar aqui no começo de novo, ó. Esse aqui volta pra Mega Corporação. Deus me livre, tô fora. Não quero voltar pra lá, não, mano. Mas olha só, acho que eu vou voltar assim. Acho que eu vou fazer um teste ainda. Beleza? Então, pra ver se facilita as coisas aí pras pessoas. Mas, então, cara. Olha só. Olha essa asa. Que épica, mano. Olha essa asa, que épica. É, muitos falam assim, é uma asa pequena. Só que, cara. Isso que deixa a asa mais legal aí. Porque asa é muito grande, cara. É meio chato, cara. Fica o tamanho do mundo aí. Não tem como se esconder atrás das coisas. Tipo assim. Isso aqui é mais pequena, mais simples aí. Tipo, simples não, né? Que essa é a asa, né, mano? Ô, louco. É macaco agora, é. Ela até usou a roupinha assim, ó. A roupinha de animalzinho. Tem até as garrinhas. Mas achei que não era não, velho. Mas é mesmo. Olha isso aqui, cara. Como escala. Então. Aí vocês viram aí, cara. Olha só no item aqui dela aqui também. Pra não dizer que eu tô mentindo aí. Então, olha isso aqui. Então, ganhamos. Tamo junto. E até a próxima. Espero que tenha ajudado vocês, beleza? Espero que todos vocês consigam. Boa sorte. Boa sorte, né? E falow. Deixa muito like e compartilha com seus amigos.